Um outro fato que me chamou a atenção no depoimento do senhor é a respeito do... O senhor falou que eles jogaram o telefone fora. No momento da prisão. A Monique também jogou o telefone fora? Não sei, eu sei que o telefone, na hora que a gente subiu ao segundo pavimento da casa, onde eles estavam, no quarto onde eles estavam, os telefones foram atirados. Foi uma ação feita por vários policiais ali, eu já, assim que abriu a porta, puxei o Jair, e os policiais vieram até mim e falaram assim, ó, acabaram de jogar esses telefones pela janela aqui. Então, nesse momento que os telefones foram atirados... Enquanto eu estava subindo, tinha gente no andar de baixo, né? Tinham outros policiais que foram quem coletaram esses telefones ali, que foram atirados pelo basculhante. Basculhante ou janela, não me lembro agora. Então, nesse momento, a acusada estava nesse mesmo local? Estava no quarto. Eles foram presos no mesmo quarto. Foram presos juntos. Houve uma discussão aqui a respeito da narrativa do senhor, sobre uma atitude omissiva da acusada. O senhor indiciou em omissão imprópria, né? Sim. Só para o senhor explicar, assim, para deixar bem claro, ela era mãe. Os deveres de mãe, no caso, e aquilo que o senhor estava visualizando dentro do processo, a respeito da conduta dela, de não só se omitir, mas também de mentir sobre esse fato, isso tudo levou ao senhor perceber que ela, além de estar falhando como mãe, também... Doutora, eu prefiro que o senhor faça uma pergunta mais objetiva. O que que levou a ele a optar pela omissão, pelo aumento relevante? O que que o senhor, o que exatamente levou o senhor a visualizar que a Monique teria praticado esse crime na modalidade de omissão imprópria? Doutor, tudo foi apontado ali... Tudo foi apontado ali, por exemplo, a questão do episódio de tortura especificamente. Ela não estava em casa. Ela chegou depois, horas depois. Em relação ao dia da morte do Henrique especificamente, alguns detalhes ali específicos do que aconteceu, a dinâmica exata que aconteceu dentro daquele apartamento é de conhecimento só dos réus, doutor. A perícia não consegue apontar exatamente o que cada pessoa agiu. Agora, o que nós temos é que, em situações anteriores, ela, de fato, se omitiu, ela, de fato, mentiu. E depois, nós temos também, demonstrado em episódios anteriores, que havia uma agressão que era perpetrada pelo Jair contra o menino. E, por fim, houve um indiciamento ali pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e tortura na forma como consta no relatório. Isso está colocado no último tópico do relatório, doutor, ao qual eu faço a permissão, porque, realmente, assim, são detalhes que eu botei ali, por favor. É bem extenso. O senhor falou também a respeito da Tainá, que é a babá. Sim. O senhor narrou um episódio que a Monique, pessoalmente, teria coagido a essa testemunha a modificar o... a apagar determinadas conversas que estavam tendo, que ela havia tido com a babá. Sim. Pela investigação que o senhor... e pelo depoimento da Tainá, nesse momento, a Monique estaria sozinha? O acusado Jair estaria junto praticando isso com ela? Pelos depoimentos ali, ficou claro que o Jair também estava no escritório, mas ele não estava no momento da... As extrações dos aparelhos celulares, das conversas dos aparelhos celulares, Pelo que o senhor visualizou dessas conversas, a babá, ela demonstrava um desespero narrando esses episódios? Tinha uma urgência em relação a um pedido de socorro, algo nesse sentido que a babá estava narrando? Como que foi exatamente... Ela detalhou bastante os episódios. Na própria conversa dela com a Monique, foi detalhado o episódio e... Chama atenção até esse detalhe, assim, da diferença que... A Monique estava num shopping ali bastante próximo, até porque nós identificamos o salão de beleza que ela estava fazendo os cuidados ali com o cabelo, um e outro, né? Enquanto o... E a diferença seria muito rápida para chegar, né? E, assim, a conversa, se eu não me engano, pelo print lá, pelo horário que consta no print, na imagem congelada da conversa, que isso aí se deu por volta de 16h30 e a Monique chegou por volta de 19h e chama atenção também que a babá fala que, no momento que a Monique chegou, ela fala assim, nossa, eu vim mais rápido que pude e ainda borrei minha unha. Então, assim, é uma coisa que... Então, ainda teve isso aí. É, que eu... Uma coisa, assim, chamou atenção o fato dela saber que o filho dela tinha sido agredido, que tinha ficado no quarto, trancado com o Jairo, né? E se preocupava com esse tipo de coisa. E nesse momento que estava sendo agredida, estaria fazendo unha. Ela estava num salão. Está toda hora voltando. Não, isso é que eu vou pedir. Eu vou pedir às partes que façam uma pergunta. Em vez de dizer, para ele dar uma resposta confirmativa. Faça uma pergunta. Excelência, questão de ordem. O doutor advogado sabe muito bem o que eu estou falando. A consciência do doutor foi no sentido de fazer crer que no momento em que, supostamente, a criança estava sendo torturada, a acusada tinha pleno conhecimento e estava fazendo azuis. Isso não existe categoricamente no processo. Nenhum elemento. Doutor, doutor, ele é par. Eu quero ver quando os senhores forem fazer as perguntas. Ele é par. Excelência, só um minuto. Ele é par. Excelência, deixa eu pedir uma coisa para a vossa excelência. É o seguinte, que as partes, por exemplo, eu tenho aqui uma lista de duzentas perguntas, mas são perguntas. Eu não estou fazendo nenhuma afirmação. O que eu queria pedir à vossa excelência é colocar para as partes, porque essa é só a primeira testemunha. Se não, o doutor promotor de vaga, assistente de acusação, assistência de vaga, todo mundo de vaga, a gente vai sair daqui uma semana depois. Então, que as partes façam pergunta para o doutor delegado responder, ponto. Olha, é isso que eu acabei de falar. É isso que eu quero pedir à vossa excelência. Estou me dirigindo à vossa excelência. Excelência, agora de forma objetiva. Está dentro do processo. Excelência, eu ouço uma pergunta só. Eu gostaria só de, o doutor Damasceno, já que teve diversos contatos, pelo menos dois contatos, de forma bem clara, se em algum momento, no seu contato, nos depoimentos com os réus, se ele percebeu algumas tristezas, sofrimento ou algo do gênero. Em um dado momento do depoimento da Monique, por exemplo, ela chorou, teve um momento que ela chorou. Do Jairo, não me lembro de ter visto isso, não. Defesa do Jairo. Excelência. Uma outra pergunta. Ele falou que era a última. Pois não. Só mais uma. Pois não. É, o doutor relatou lá no início, que a Monique chegou a enviar uma fotografia para o Leniel, uma fotografia dela com o Henrique. O senhor se recorda mais ou menos qual foi o horário dessa fotografia que foi enviada? Acho que oito e pouca, oito e meia, alguma coisa assim, não me lembro exatamente, oito horas, alguma coisa, ele chegou em casa sete e meia, se eu bem me recordo. Então, ela deu banho e tal, colocou o menino para dormir, eu acredito que tenha sido uma hora mais ou menos depois, alguma coisa assim. Obrigado. Sem mais, Henrique. Obrigado. Defesa do Jairo. Bom dia, doutor. Bom dia. Primeira pergunta que eu faço, o senhor, em algum momento, nas investigações, o senhor chegou a ver o corpo da vítima, o corpo do Henrique? Não. Mas o senhor se referiu aqui, nesta audiência, que havia... Pessoalmente, não, né? Pessoalmente, não. O senhor viu no croquis, né? No croquis, na foto do IML. Vi foto também. Essas vinte e três lesões que o senhor afirmou, o senhor chegou a esse número através daquelas, daquele croquis com aqueles pontos no... Não, isso consta em um dos laudos que instruem os autos. Eu não há nenhum laudo que fala em vinte e três lesões. Fala em lesões múltiplas, mas não fala exatamente, não troca o que o senhor tenha contado pelo... Eu acho que disse que isso tem, assim, doutor. Até porque se eu fiz referência a isso, eu não ia tirar isso de qualquer lugar, né? Pois é, essa é a minha curiosidade exatamente. Então, assim, com certeza tem. Bem, o senhor... Já informou aí que o senhor tem clara experiência em delegacia de homicídios. O senhor conhece uma ordem de serviço, um protocolo da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Civil, né? Da necessidade de fotografias antes, durante e após a necrótica? Doutor, eu trabalho na área de investigação, não me dividir perícia, especificamente. Os laudos de exame de necrópsia são realizados e eu me baseei neles. Nos autos, inclusive, há várias provas e é exatamente aquelas provas que eu me baseei. Se tem uma questão em relação aos laudos, eu só tenho que impugnar os laudos, eu só tenho que falar com os peritos, não é comigo. Não, eu não desconheço, doutor. Sinceramente, eu não desconheço. Não sei. O senhor, como um policial, como um delegado experiente em homicídio, o senhor concorda, o senhor entende que as fotografias digitalizadas do cadáver contribuiriam em muito para a investigação? Doutor, o que eu sei é que três médicos que atenderam a Henrique, que têm seus depoimentos ali, o que constataram. Foi feito depois um laudo de exame de necrópsia pelo IML e que as percepções foram todas coletadas. A questão de se a fotografia auxilia ou não, etc., de qualquer forma, você tem profissionais extremamente capacitados a prestarem essas informações em exames periciais. Mas, havendo uma falha médica ou da necrópsia, a investigação vai seguir toda errada. Doutor, olha só. É óbvio, é óbvio... Doutor, eu lhe posso falar com certeza que eu me basei nos laudos e nas provas técnicas. A questão é nisso que eu me basei, me basei em provas técnicas. Isso eu posso lhe afirmar. Doutor, o senhor conhece uma pessoa conhecida como CID, um policial civil? Doutor, o senhor está falando no microfone. Aproxima um pouco mais, doutor Braz. Ok. Sua voz está saindo muito baixo. O senhor conhece um policial civil conhecido como CID? Pessoalmente, não. E nunca falei com ele por telefone ou qualquer coisa do que o valha. Isso saiu, eu até fiz questão de colocar isso no depoimento no primeiro momento, porque, se eu não me engano, esse indivíduo aí é amigo do Leniel, do pai do Henrique. Pelo menos foi o que foi narrado no termo de declaração ali. E não o conheci, nunca tive contato com ele. Posteriormente, quando eu já estava na DH, eu ouvi de um dos policiais que trabalhavam comigo que um dos policiais havia retornado aos quadros da Polícia Civil, que estaria lotado na DH e, logo depois, em sequência, já foi transferido. Ou seja, muito depois da elucidação dos fatos. Mas eu, com muita sinceridade, não o conheço, caso eu ouvisse na minha frente, não sei quem é. Não o conheço, nunca tive qualquer contato. É interessante porque esse Ossid, ele foi mencionado no depoimento da Monique, foi mencionado no depoimento do próprio Leniel, como se tivesse participado de todos os momentos do último dia de vida do Henrique. Esteve... Você vai repetir, eu vou tentar... Consta dos depoimentos, consta dos depoimentos, que o seu Ossid foi a pessoa que levou, que estava em companhia de o Leniel, na entrega do menor a Monique. Consta também, dos autos, que o seu Ossid esteve no Hospital Bardor, acompanhando todo aquele procedimento de reanimação de Henrique. E consta também que o seu Ossid esteve no Instituto Médico Legal, porque ele teria, ele teria, dito, que conhecia o pessoal do EML, né, do EML, e que conhecia também a autoridade policial da Direção Brasileira... O senhor confirma isso, que ele afirmou aqui, doutor? E que ele poderia agilizar tudo? Olha, é... Confirma que ele esteve presente? A mim, não conhece... Eu sei, doutor, porque eu não estava lá, né? Não, mas ele está dizendo que gosta dos... Ah, peraí, peraí, senhor. Aí não dá. Mas ele está dizendo que gosta dos autos, da investigação. Olha, eu não lembro exatamente... Excelência, é questão de ordem, Excelência. Deixa o delegado acabar de me responder. Sim. A questão é a seguinte, o que eu posso falar é que, e eu não conheço, né? Eu não trabalho no EML. Eu não fui ao Hospital Bardor. Então, assim, não sei o que aconteceu em outros locais ali. Agora, em relação ao termo, do que consta nos termos, eu que curi esses termos, doutor. Esses dois termos, da Munique e do Jair. Sim, e tem isso, o termo? Eu acho que em um dos termos cita um tal de Cid, que seria amigo do Leniel, que seria um policial civil. Mas o que o doutor está afirmando é que ele estaria acompanhando o Leniel na hora que entregou a criança ao município. Eu não me recordo disso, não. E estaria no Copa Dóia durante a ressuscitação, a tentativa de ressuscitação do menino. Eu não me lembro desses detalhes, assim, mas o depoimento foi colhido por mim, aí que consta nos autos. Eu me reporto ao depoimento que eu colhi, com certeza, doutor. Espera aí, senhor, não sei. Primeiramente, o nome do, até para esclarecer, o nome do policial civil não é Cid, é SIGMAR, só para a gente ficar claro. Não, é o que consta dos autos é Cid. Então, foi descrito de forma errada, é SIGMAR o nome do policial. Foi a forma como me foi narrado. Deve ser o apelido dele. Foi a forma como me foi narrado. Eu não conheço. E nos autos não consta essa afirmação. Eu não sei por que o senhor está tão preocupado com essa pessoa aparecer no plenário. Mas, doutor, então... Não estou preocupado, doutor Braz. Doutor Braz. É porque essa questão, essa questão é mais verdade. Isso aqui não é... Mas está lá, mas está no depoimento. Não estamos em fase de debate. Por favor, senão fica muito complicado. Aqui não é local de debate. Aqui não tem parlamentar, não é local de debate. Eu vou dar sequência, com a permissão de vossa excelência, e vou... Eu vou dar o prosseguimento. O senhor, nessa... Na perícia computacional, digital, que foi usado o software Cerebrite, todas as conversas, todas as... As conversas que foram captadas por esse software, eles foram transcritos ou foram só transcritos aquilo que interessava a sua linha de investigação? Na verdade, quando é feita a perícia num aparelho telefônico, o volume de informação é gigantesco. Então, assim, algum... Quando isso é enviado para o ICCE, o que vem é um laudo em que se destacam os pontos que os próprios peritos entenderam mais relevantes ali. Não há como. se verificar e se analisar todo o conteúdo ali que consta no tele... Então, houve, então, uma seligividade de informações que foi... se pegou do... 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 daquilo que, segundo... os analistas... O que mostrou relevância aos fatos. O que mostrou pertinência e relevância aos fatos. Mas, em tese... É colocado ali naquele... naquele lado. Agora, o laudo está disponível nos autos, doutor, a mídia, né? É, em tese, então, é possível ou que tenha sido transcrita nos autos, apenas aquelas conversas consideradas pela autoridade policial relevantes ao homicídio. Que dizem respeito ao homicídio, pelo menos as que foram localizadas. As que foram localizadas são aquelas lá que foram destacadas. E na sua experiência, o senhor acredita que tenha sido observada na sua integralidade toda a cadeia de custódia da prova digital? Sim, a ponto de que nós temos um laudo aí que demonstra claramente que a prova está intacta, que não houve qualquer adulteração, nada disso. Outra pergunta, delegado. No seu relatório, o senhor tem muita ênfase, muito destaque a uma fotografia do Jairo com a Monique descendo o elevador. Mas o senhor não sequer mencionou um momento enormemente importante, de extrema relevância, que é um momento em que o Jairo inicia um procedimento de reanimação do menor. Isso está nos autos, isso está no vídeo do elevador, e isso a polícia não se interessou em dar destaque. Qual foi a razão da resposta? Doutor, duas coisas. Em primeiro lugar, o seu cliente especificamente, inclusive afirmou que nunca tinha feito esse tipo de procedimento e que não fez no Henrique. O que até que me chamou muita atenção, porque a verdade é que mesmo que ele não tenha exercido medicina, com certeza ele sabe fazer um procedimento desse melhor do que eu, porque ele estudou uma faculdade inteira de medicina. E nós estamos falando de um menino de quatro anos que estava ali, com quem ele convivia. É engraçado, assim, que a Monique, que diz que fez a respiração boca a boca no carro, no termo de declaração dela, em relação àquela manobra ali no elevador, com muita sinceridade, doutor, aí eu posso dizer, mesmo sem ser médico, chama até a atenção como aquilo lá foi feito. Eu não vou fazer conjectura, não faço conjectura, mas a questão é a seguinte, você soprar a boca de uma criança que está no colo não é minimamente o que se faz para tentar reanimar uma criança. Ainda mais que nós não estamos falando de uma pessoa completamente leiga, nós estamos falando de um médico. Por mais que ele tenha feito isso aí com um boneco na faculdade, que seja, ele foi mais longe do que a maioria das pessoas. Muita gente sequer fez esse tipo de manobra na vida. Então, me chama a atenção ele pegar uma criança que está desfalecida num colo e simplesmente abrir a boca da criança e dar uma soprada dentro e falar que isso aí é uma manobra de reanimação, com muita sinceridade. Agora, de qualquer maneira, doutor, de qualquer maneira, as imagens constam ali. E nos autos foram juntados os relatórios de imagem. Então, assim, não há uma questão de ser apontado isso ou aquilo. Eu perguntei, se o senhor olhar o termo aí do Jairo, o senhor vai olhar, que eu perguntei para ele várias vezes em relação a quais os possíveis, se ele havia feito alguma manobra de reanimação, o porquê que ele não havia feito. E ele respondeu que não, e ele disse que nunca havia feito, porque nunca exerceu a medicina. Então, assim, isso aí não foi um fato que passou despercebido nos autos, doutor. Eu perguntei também, e essa resposta, e não sou eu que vou dar por ele, ele vai dar aqui quando ele for interrogado. Mas a resposta dele será totalmente plausível e considerada, com certeza, pela magistrada no momento oportuno. Agora, prosseguindo, doutor. No dia da prisão, no dia da prisão do Jairo e da Munique, o que fundava, um dos motivos que levou ao decreto de prisão dos dois, de prisão preventiva, era de que eles estariam tentando sair da cidade do Rio de Janeiro, fugir da cidade do Rio de Janeiro, isso está no seu relatório. Eu falei que eles queriam sair do Rio de Janeiro? Eu falei no meu relatório que existiam buscas que apontavam imóveis fora. E o que eu afirmo, e o que eu afirmei ali, de fato, é que eles foram encontrados em endereço diverso, endereço, se eu não me engano, da tia do Jairo. E é nisso que eu me baseei, eles foram encontrados em endereço diverso. Agora, nós temos que considerar a questão uma coisa, eles foram encontrados lá, a prisão já estava decretada, doutor. Isso não foi o fundamento da prisão temporária ali naquele momento. E a questão da prisão preventiva, o que eu apontei é um fato que é objetivo, que, de fato, eles foram encontrados num endereço que não constava nos autos. Isso aí realmente não constava. Não, mas quando esse encontro deles, foi na época da prisão temporária, a prisão preventiva, ela foi... Depois, claro. Depois, claro. Eu pergunto ao senhor o seguinte, qual a distância da casa do Jairo, que é a Avenida Arifranco, Ministro Arifranco, para essa casa, essa residência, onde eles foram, que era a residência da tia do Jairo, onde eles foram localizados? Eu não conheço bem Bangu, assim, para saber a diferença de distância. Eu sei que é no mesmo bairro. Mas, de qualquer maneira, doutor, sendo no mesmo bairro ou não, não se pode entrar em números imóveis. Eu preciso saber o imóvel que a pessoa se encontra. Se ela está no imóvel, três, quatro imóveis depois, eu não tenho como adivinhar que a pessoa está lá dentro. Se eu não tivesse lançado mão da diligência de vigilância, eu não saberia que eles estariam lá. Ah, saberia que... Que eles estivessem lá. A casa é quase geminada. Quase geminada. A casa é quase... É um quarteirão. São dez, quinze casas. Um quarteirão, doutor. Tem cinquenta... Tem quantas casas num quarteirão? Não, mas não... Doutor, isso é o objetivo. Isso é o objetivo. Não, isso eu faço questão de responder. Isso é o objetivo. O endereço não havia sido informado nos autos. Nós o encontramos em um endereço diferente do que havia sido encontrado nos autos. Isso é fato. Isso, o que... E as coisas que eu me baseei são exatamente as que contam no relatório. Isso é uma questão objetiva, doutor. Não havia, doutor. Não havia nenhuma recomendação para que eles não saíssem. Eles podiam até viajar. Na ocasião, eles podiam viajar. Não havia nenhuma restrição à liberdade deles. Não havia... Até então, não. Eles podiam fazer um aulo. Isso é bom a deles. Uma outra pergunta, ainda com relação ao fundamento da prisão, diz respeito ao seguinte. Quando o senhor tomou conhecimento, eu me lembro que o... Minha recorde bem, está aqui nos autos, que o R.O. foi feito por falta de 7h30, 7h30, do dia 8. Mas a portaria de instalação do inquérito foi feita, foi realizada às 14h, num horário mais ou menos desse. Em algum momento foi documentado, foi dada a ciência ao Jairo e à própria Monique, de que a casa estaria interditada, o apartamento estaria interditado, que não poderia ser feito qualquer... Que a empregada, que costumeiramente fazia a limpeza na casa, não deveria fazer essa tarefa? Ou não foi dada a eles qualquer informação a respeito disso? Doutor, isso foi comunicado na delegacia, ao delegado de plantão, pelo pai do Henrique. A questão de... Agora, a questão de perícia no local de morte, todo mundo sabe, são fatos também que são reconhecidos. Mas, independente disso, não foi comunicado nem a eles, nem a ninguém, doutor. Não existe isso. A pessoa comunica na delegacia, não é nem ela que comunicou, não é nem a pessoa que mora naquele ambiente. Uma coisa é, por exemplo, chega lá, se fosse a Monique ou o Jairo apresentando a informação, e fala assim, olha só, não mexam lá no... Aí é normal você dar essa orientação. Ali houve... Que ali era um relato de acidente doméstico, e eu falo assim, olha só, vamos preservar ali o local. Tanto é que a perícia foi feita. O delegado, de imediato, diante da informação, da suspeita de um crime, de um homicídio, devia imediatamente tomar as primeiras providências, inclusive interditar o local? Doutor, essa medida foi tomada quando foi acionada a perícia de local. Não, mas o pai do Lenel esteve na delegacia de um ano cedo e comunicou o fato de um homicídio. Doutor, olha só, aí só tenho que falar com o delegado de plantão. A questão é a seguinte, o delegado de plantão recebeu a informação sobre isso, ali é uma delegacia com mais de 40 registros de ocorrência por dia, ele recebeu a informação sobre isso e determinou, e houve determinação, até porque ele me avisou, teve um caso de uma criança que nos... Eu falei assim, pede essa perícia de local, e isso foi pedido imediatamente, justamente para que se salvaguardasse a prova. Agora, não há, não houve, evidentemente, até porque eles não estiveram na delegacia, até onde eu sei, não houve orientação a eles para que... Pelo que foi mencionado no Cid nesse depoimento, seria, no mínimo, razoável que ele fosse ouvido, para que ele esclarecesse aquilo que teve conhecimento dos fatos. É uma pessoa que, na minha visão, é extremamente importante e que se esqueceu do Cid completamente. Eu vou pedir para que seja líder, para o senhor concordar ou não comigo. e até para a assistência da acusação, ver que eu não estou alterando o nome. Doutor... O nome que consta é Cid. Só uma questão de ordem, senhor, só uma questão de ordem. Aonde está que o Cid esteve no IML? O senhor falou isso aí. Aonde está que o Cid esteve no IML? Ah, ah, eu tenho essa forma. Essa não, mas que esteve no hospital e que esteve... O senhor falou que consta dos autos que estariam no IML. Que esteve no M, que esteve no barra do O, esteve no barra do O e levou o menino. Vamos esperar a resposta do delegado, porque aqui a pergunta não é entre defesa e assistência de acusação, é entre a defesa e o delegado. Por favor, doutor. Excelência, eu posso me reportar aqui ao trecho do relatório do inquérito onde consta a acusação do Cid? Foi onde uma pesquisa rápida que eu consegui localizar, mas há outras referências nos autos, ao contrário do que a assistência de acusação está levantando, e que aqui diz, na lauda 8 do relatório final do inquérito policial, diz, segundo o relato da Munique, após terem lidado a notícia do óbito, um amigo de Leniel, que se apresentou como Cid e policial civil, se prontificou a ajudar com os trâmites de liberação do corpo, bem como avisou que haveria perícia no imóvel. Isso é só para constar que há, sim, referências ao Cid nos autos, tanto no próprio relatório final do inquérito policial. Mas ele não disse que não havia, ele disse que não se lembrava. Sim, mas ao contrário da contestação do que está dizendo, a defesa de um momento Não, 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 olha só, não tem contestação, doutor, deixa o delegado responder, qual é a pergunta? Aí agora a senhora acabou até de responder outra pergunta, porque então, pelo jeito, um policial civil, que vocês estão falando que existe, deu orientação de que não podia mexer no imóvel, porque tinha perícia, o senhor acabou de responder a pergunta anterior. Mas se disser, eu quero ouvi-lo, eu quero exatamente por isso. Agora, a questão é o seguinte, em relação ao que eu lhe falo é o seguinte, doutor, em relação a isso, constou no próprio termo de declaração, que repito, eu que presidi e colhi, então coloquei essa informação, foi juntado nos autos justamente essa questão dos últimos acontecimentos do Henrique, no relatório de imagem aí consta as imagens captadas enquanto o Henrique estava com o pai no parquinho, e tão importante quanto isso, doutor, são as informações que nós colhemos no decorrer da própria investigação. Então, assim, não se pode relegar o fato de o menino ter chegado sete e meia, ter tomado banho, quer dizer, a mãe viu o menino nu, até porque deu banho o menino, o menino não se queixou de absolutamente nada, tem uma foto do menino sorrindo que foi enviada para o pai, o menino não se queixou de absolutamente nada, em um intervalo de horas esse menino morreu, doutor, e quem estava na casa era Monique e o Jairo, e ele. Então, assim, isso aí não tem a menor dúvida. Então, assim, de fato, a investigação, e aí, com todo respeito, doutor, mas, sinceramente, a questão de atribuição de presidir as investigações é minha. Eu que vejo o que é relevante e o que não é. A questão é a seguinte, nesse aspecto, nós reunimos inúmeras provas que demonstravam com muita clareza do que nós estamos diante aqui. Então, assim, isso foi apontado, teve relatório de imagem, a primeira busca e apreensão, inclusive, foi realizada na própria casa do Leniel também, que é o pai da vítima, foi feito, não foi só na Monique e no Jairo, também no Leniel. Então, assim, o que nós verificamos depois, com as provas e até com o próprio exame, o próprio laudo que consta nos autos, está muito claro, doutor, que a morte ocorreu entre 23h30 e 23h30, se eu não me engano. Isso foi atestado cabalmente por peritos. Então, assim, e esse período, o menino já estava em casa há muito tempo, o menino chegou em casa 7h30. Então, assim, a questão é que as investigações foram mostrando às dirigentes e provas que eram, com certeza, mais relevantes. Não se trata de, quando se investiga um crime, não se trata de investigar, porque senão a investigação nunca acaba. Eu acho, você lembra, doutor, preste atenção, eu, quer dizer, com todo respeito também, eu penso o seguinte, eu acho que toda investigação tem que ser abordada qualquer hipótese, qualquer situação, qualquer circunstância, que possa ser positiva ou negativa a ela, tá? Sim. No meu entendimento, era importante ela. E foi. Entendeu que não, o senhor era autoridade, é autoridade para investigação, por favor. Não vou discutir se o senhor agiu certo ou agiu errado. Eu só sei que esta pessoa, eu só queria saber se o senhor tem o nome dele, o endereço, porque ele está... Não tem. Não tem. Como eu lhe disse, eu soube depois, quando o caso já tinha acabado, eu já tinha saído da décima sexta, que aí, eu não lembro exatamente quem foi, senão falaria, falou que esse policial, que era amigo do Leniel, porque eu lembro, foi um termo que eu colhi, então eu lembro dessa pessoa ter sido citada. Evidente, eu que escrevi isso aí. Eu que reduzi a ter. Então, assim, aí falou assim, ó, parece que o Cuscid, que aí até o advogado é que falou que quer seguir mar, voltou para os quadros da polícia, né? Parece que ficou lotado um curto período ali na delegacia de homicídios, já agora nesse período, agora recentemente. Mas também já não se encontra lá mais. Então, assim, eu nunca ouvi, eu não sei de quem se trata, eu não sei, eu não tenho ideia de quem seja esse policial. Nunca falei com ele por telefone ou pessoalmente, o que quer que seja. É mais uma pergunta apenas para a gente já ir finalizando. É, a equipe de enfermagem que recepcionou o Henrique, o senhor procurou saber quem seriam os integrantes dessa equipe de enfermagem, que tem o primeiro, na verdade, a doutora Cristina, ela foi a primeira médica a chegar, médica do hospital a chegar até o Henrique. Mas antes dela chegar, outros funcionários do hospital, enfermeiros do hospital, participaram, os recepcionais já deram início aos procedimentos. O senhor procurou saber como, com essas pessoas, como o Henrique chegou efetivamente no hospital, porque a informação que nós temos é que ele chegou com vida. E eu vou provar isso através de um laudo também. Então, assim, a informação que o senhor tem, encontraria inúmeras provas técnicas. Sim, 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 sim. Inclusive os relatos dos próprios médicos. E a própria, nos próprios depoimentos, salvo o melhor juízo, consta, inclusive, que o menino foi atendido de imediato quando ele chegou no hospital e que a médica chegou lá em questão de segundos. Eu queria ouvir esses peritos. Esses peritos o senhor não procurou saber. Em questão de, se eu tenho a médica, que é quem pode fazer um diagnóstico ali, é quem, de fato, pode atestar até a questão de ropção ou não em outras circunstâncias. Não nessa. Nessa, não. Mas em outras ela pode, inclusive, atestar. Se eu tenho uma médica que possa me passar esse tipo de informação, e nós ouvimos todos os médicos que atenderam e ainda ouvimos mais duas pessoas, o Pablo e mais uma outra pessoa do hospital. Tem mais perguntas, senhora? Eu falo com o gerir-sinome, ouve? É a doutora Daniele, então. Eu passo a pergunta, então, à doutora Daniele, que assiste o acusado Jairo lá em gerir-sinome. Ela tem perguntas? Não, não é pra ir o telefone. Está ouvindo? Banda o telefone. Banda o telefone. Banda o telefone. Banda o telefone. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Sim, mas não é pelo telefone. Ela tem que fazer a pergunta daí. É, não. É a excelência. Boa tarde. 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 dando ênfase a essas 23 lesões, como se elas fossem também uma das consequências do óbito do Henrique. E em relação também a... Qual é a pergunta, doutora? É justamente em relação a isso. Essas 23 lesões, em relatório final, ele diz que as 23 lesões são de ação violenta. Contradiz ao próprio perito, que diz que elas são pequenas, com menos de 10 milímetros e que não são de... O delegado está aqui esperando para responder a sua pergunta. Qual é a pergunta? Se ele pode confirmar certas 23 lesões, se são de ação violenta, como ele fala no relatório final dele... Pode não, doutor. Em qualquer questão de lesão e ferimento infligido, eu me reporto expressamente às peças técnicas. Quando eu fiz menções no relatório, eu, inclusive, em alguns pontos transcrevi partes dos autos periciais. Então, assim, as questões sobre isso, quando eu apontei qualquer coisa ali, eu me baseei no que as provas periciais demonstraram. Agora, eu não falei especificamente nem que foi o tal legista ou outro legista que apontou isso. Foram alguns exames realizados no decorrer dessa investigação. E, com certeza, eu me baseei em algum deles ali para... Me baseei, com certeza, no mais completo ali para prestar essas informações. Então, assim, agora, de qualquer maneira, a questão das lesões é, evidentemente... Até como fiz no meu próprio relatório, eu me reporto aos autos periciais, que são juntados aos autos. Não sou eu que vou atestar quantas lesões tem ou não cada criança, né? A criança, nesse caso. Mais alguma, doutora Daniela? Mas no próprio laudo pericial, o próprio perito diz que as lesões, elas são lesões leves, pequenas, com menos de 10 milímetros. Algumas podem ser de reanimação e pós-mortem. E, mesmo assim, o senhor acirma que são 23 lesões, de lesões violências, que isso é completamente contraditório ao laudo. Doutora, a senhora tem que ver todos os autos que constam nos autos, doutora. Doutora, a senhora tem que ver todos os autos que constam nos autos. Os laudos foram sendo acrescentados no decorrer da investigação. Não existe só o laudo inicial e o laudo complementar. São alguns laudos que constam ali. Aí a senhora vai verificar justamente a origem dessas informações que a senhora está apontando. Inclusive, falam que não seriam lesões de reanimação, etc. Tem um ponto do inquérito que isso fica bem demonstrado. Não me lembro exatamente qual. Mas, de qualquer maneira, para se ter uma resposta completa em relação a isso, a resposta completa em relação a isso, vem justamente da leitura de todos os laudos que instruem o inquérito policial, doutora. Sim. Então, doutora Maracena, eu estou me baseando justamente nos laudos. Nos laudos, que são seis laudos no total. É laudos esses que foram realizados até abril. Teve complementação até o mês de abril. Quarenta e poucos dias após o óbito do Enri. E nesses laudos, o perito, ele fala, em todas as vezes que é perguntado pelo senhor, nos quesitos de suas perguntas, ele menciona aqui muitas das lesões, dessas 23 lesões, porque o que a mídia coloca, 23 lesões, é como se o garoto tivesse sido agredido e tivesse sido morto por conta dessas 23 lesões. E ele, a todo momento, ele coloca nas suas perguntas, em resposta, ele coloca que dessas 23 lesões, muitas lesões são de baixa energia, que com menos de 10 milímetros, são lesões que podem ter sido causadas antes ou após o procedimento hospitalar. A senhora está me ouvindo? Doutora Daniela, eu estou falando com a senhora, a senhora está me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Ah, sim, doutora Daniela, não adianta a senhora ler o laudo aqui, até porque o doutor não é perito, ele não vai comentar o laudo. A senhora tem que fazer uma pergunta que ele possa responder. Pergunta de laudo, ele não vai responder, porque ele não tem como responder pergunta de laudo. Qual é a sua pergunta? Eu não comento o laudo. Eu não sei o que a senhora está lendo. A minha pergunta ao Daniela, em relação à afirmação dele, no relatório final dele, que ele fala de 23 lesões que são violentas e provavelmente que essas 23 lesões não é o relatório dele, o que vale é a prova pericial, ele já se repercutou em resposta, senhora. A prova pericial não pode dizer o que ele está falando, não pode dizer o que ele está falando. O que foi?